Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Irivane Menezes e hoje eu venho para mais uma abertura de caixa, na verdade, uma abertura de caixa da Avon, campanha 13 de 22 e mais uma de sacola, foi pegar lá na Central, ciclo 7. Então, já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa seu like e ativa aí as notificações e quem sabe ativando as notificações, você sendo aí uma das cinco primeiras a chegarem no meu vídeo, você não pode ganhar um beijo meu, é isso mesmo pessoal, falando em beijo, hoje beijo aí para aquela primeira, ela gosta de chegar primeiro, né? Beijos, Débora Araújo, obrigada pelo carinho e pela companhia, minha amiga Débora aqui, vizinha minha ali do litoral, acho que é Caraguatatuba, né? É, Caraguá, vizinha minha e a segunda é a minha amiga Ale, Ale, doçura de princesa, obrigada pelo carinho e pela companhia, ambas tem canal, tá? Então, sempre por aqui, a terceira, ela também tá sempre por aqui, gosta de chegar assim, entre as cinco, é a consultora Giovana, beijo Giovana, obrigada pelo carinho e pela companhia, a quarta é a queridíssima Lila, Lila Liz, beijos querido, obrigada pelo carinho e pela companhia, e a quinta, gente, é a Bárbara Letícia, Bárbara, beijos e obrigada pelo carinho e pela companhia, dessas cinco, as cinco meninas aí tem canal, tão sempre comentando nos meus vídeos, então, fiquem à vontade pra conhecer o canal das meninas, falando em conhecer o canal das meninas, já vou deixar aqui a corrente do bem, indicando canais, hoje eu vou tá indicando o canal da Débora Araújo e da Lila Liz, é isso mesmo, as duas, pessoal, eu tô indo aí no projeto de... de indicar as meninas que costumam montar kits, cestas, enfim, então, essas duas montam a Débora, apesar de ser consultora há pouco tempo, mas ela corre atrás, já, esse ano já montou o kit, já vendeu bem aí os kits dela, e ela tá de parabéns aí, já de início, já foi correndo atrás de faturar e ainda mostrar aí no canal dela, então, vou deixar o link das meninas fixado nos comentários, da Débora e da Lila, a Lila também monta lindas cestas, tá? E, link da corrente do bem pra quem quer ajudar e se ajudar na descrição desse vídeo e do canal do grupo do Telegram, também dicas de venda, na descrição do vídeo, então, vou logo rapidinho com a dona Botica, que é pouca coisa, tá, gente? Ah, esse aqui é o... a descrição, esse aqui é os pedidinhos que eu levei, gente, maquiagem, praticamente nada, que coisa, né? A empresa, ela não vende porque ela não tem produto, gente, é inacreditável, né, põe as coisas na promoção e no final das contas, eu fui pegar na central, né, por isso que veio na sacola, mas, assim, no lugar que tem batons, essas coisas de maquiagem, praticamente não tinha nada, gente, que coisa. Então, já veio a revista Q8, como eu demorei pra pedir, pessoal, eu não vou deixar no meu canal, tá, porque, como eu demorei, iria demorar pra postar e eu tô sem tempo, tá? E acho que a maioria de vocês já viram, então, desse mês eu não vou estar postando, tá, pessoal? Me desculpem. Veio, né, como sempre, sacolas, veio três, foi pouca coisa, não tinha papel de seda pra comprar, a menina me deu dois, ela tinha pouco, falou que tinha pouco, me deu só dois, mas tá bom, né, dois, melhor que nada. Ah, isso aqui é papel de coisa. Foi pouquinha coisa, tá, gente? Ó, eu falei, nossa, ainda bem que tinha essa linda palette de sombras, né, que era pedido da cliente, a cliente tava ansiosa, e aí eu pensei, nossa, só falta não ter a palette da cliente, mas graças a Deus tinha, então veio essa palette, e que bom, ela saiu ainda com descontinho adicional pra mim, acredito que pra vocês também, não sei por que saiu, mas ela deu um pouquinho mais de 15% aí de desconto, muito bom. Veio aqui essa amostra da OUI. Aí, mozão, queria body splash, né, que tava naquela promoção. Esse é o body spray. Ah, é, vou te cair body spray. Não, tem o body splash, tem o body spray. É, ah, é verdade, é. Então, gente, aí tinha aquela promoção 3 por 1. Não, leve 3, pague 2. Ah, é. Meu Deus, tô toda confusa hoje, desculpa aí, gente, correria mesmo, que hoje eu não parei. Acabei de atender a minha última, espero que seja a última, que daqui a pouco eu vou sair, então acho que vai ser a última, é que hoje é sábado, tô bem cansada, gente. Aí, mozão, aquele 3, leve 3, pague 2. Ela tinha o Conexion, o Omni e o Postinari, tinha mais alguma coisa, mozão? Não, na verdade, verdadeira, eu ia comprar o Arbo, mas não tinha lá na central. E aí tinha essa promoção, eu ia até pegar 3 Conexion, mas aí a própria mocinha falou assim, ó, se você quiser pegar no mesmo valor, pode pegar de outros. Exatamente, aí ele achou melhor, né, gente? Eu também achei bacana, olha só que legal. Eu não pedi mais, porque ainda não tô investindo tanto em Boticário, mas aí ele pôde colocar diferente. Mas isso aí também, aí se algum cliente te pedir, aí eu te passo, não tem problema. Tá bom, mas eu achei legal que eles colocaram. É, foram flexíveis, no caso. É, foi possível colocar. Aí, pessoal, eu peguei, não sei se pra mim ou pra vender, gente, eu experimentei lá na central. Que cheiro maravilhoso é este, gente. Eu amei, amei demais esse cheiro. Muito bom mesmo. É assim, né, o Boticário em sua perfumaria, ela tem uma coisa assim, que ela consegue diversificar muito. Eu achei muito diferentão isso aqui, diferente de coisas que eu já tinha visto. Por isso que eu, nossa, eu fiquei encantada, encantada mesmo. Adorei o cheiro. Aí, aquela coisa, se eu não, eu não vender, né, aí eu fico pra mim, né? Mas tem chance, realmente, o feminino é bem gostoso. Gente, é muito bom e é uma coisa assim, é muito diferente. Não é assim, porque tem, eu tô vendo aí lançamentos aí de outras marcas, é como se eu já conhecesse, sabe? Então, assim, nada novo. Mas esse, a Boticário tem, ela tem isso, né? Ela consegue fazer uma coisa totalmente diferente da outra. Que maravilha aí. Agora, vamos para ela, a dona Avon. Gente do céu, o que é isso? R$1.000,22 aqui, só pra duas caixinhas, gente. Eu mereço um negócio desse. Aqui, ó, uma caixa. Esse aqui é a comprinha da Shopee, que eu quero mostrar pra vocês. E aqui é a segunda caixa, né, que é de plástico. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Eu pensei, nossa, deve vir umas cinco caixas, né? Cobrando esse valorzinho aqui. Deixa eu mostrar pro Mozão, mostra a visão aqui. Ó. R$1.000,22, né, Mozão? Uhum. R$2.000? É. Ah. Bom, mas, enfim, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Porque tem bastante coisa boa, bastante promoção e promocinho. Aqui, gente, eu abri só pra tirar uma revista que o cliente queria ver. Mas eu não mexi em nada. Tô super, super curiosa pra ver o que que tem. Esse aqui é revista da 15, é revista da 15, tá? Olha só que caixa caríssima. Caixa caríssima. Então, bora lá ver o que veio. Nossa, é até grande. Esse aqui é da Plasvale, tá? É, por aqui eu conheço a Plasvale, não é uma marca tão ruim. Esse aqui é aquela marmiteira do Instituto. Esse aqui são quatro tintas, 1.0. Essas tintas da Avon são ótimas. Gente, perdoe minhas unhas aí, não tive tempo, tá? Esse aqui é uma bermuda, nova briga de cliente da minha modeladora. Também não passei maquiagem, só um batonzinho e uma sombrinha, gente. Porque tá fascinando, muita correria. É, três sabonetes de limpeza facial da linha Kerm. Gente, eu adorei esse sabonete, tá? Limpa super bem. É, e você não precisa colocar muito, só um pouquinho que dá, você já sente, assim, limpeza, hidratação. Muito bom, recomendo aí. É, camisola, aquela camisola de R$79,90. Não vou abrir também, é de cliente. Duas bases pós-tei, na verdade, eu queria a 330Q, a cliente, aí não tinha. Aí eu peguei uma 320, uma 340, pra ver se ela aceita, porque ela tem mais ou menos a minha cor. Aí eu pensei, ah, se ela quiser uma, eu fico com uma pra mim, que eu acredito que vai adaptar, tá? Ah, isso aqui é um, aquele mix. Meia. Isso aqui é aquela meia do Mickey. Esse aqui é venda, pó compacto, bege médio. Esse aqui também tá vendido, colônias infantil, Lau e Minnie. Mickey. Mais uma, Lau e Minnie. Aromatizador de avirante, frutas vermelhas. E, gente, tinha um pedidinho dessa lindeza aqui, ó, Love You, do Kit Love You. Aí eu pensei, pensei, eu falei, ah, quer saber? Eu vou pedir logo quatro, eu pego um descontinho melhor e fico com uma pra mim. Porque, assim, vendo a amostra, gente, eu gostei muito, sabe? Eu gostei. Você vai usar Avon? Mas eu uso Avon. Eu tô usando aquela, gente, é muita coisa pra experimentar. Não tanto quanto eu, mas. Mas eu só tô com uma colônia da Avon aberta, confesso pra vocês. Então, essa aqui, muita gente falando muito bem dela, né? E eu vou pegar pra mim. Vamos ver. Eu senti um cheiro, eu gostei. Então, aqui tem três, mais uma, quatro. Eu comprei o kitzinho que vem o creme de mãos. Aqui, ó, mais os três creme de mãos. E alguém já me perguntou o que que eu achei. Gente, não dá, não dá pra saber só pela amostrinha, né? Então, agora com a colônia, aí a gente vê se é bom. Porque nada como provar, né? Borrifada, aquelas deliciosas borrifadas, né? Aí a gente vai ter a certeza se é bom ou se não é. Sai, plástico. Faz isso com nós. Nós estamos aqui. Saiu, gente. Então, vamos ver aqui. Olha a linda, hein? Olha só. A embalagem é linda. Linda mesmo. Love you. Agora vamos sentir aqui. O mozão gosta de sentir, ele costuma sentir de longe. Fui um pouquinho aqui, hein? Quer sentir também na pele. Nossa, gente, muito gostoso. Senti aqui. Pra mim que vai valer a pena. Então, tá aqui love you, né? Porque a gente tem que começar... Eu vendo bem a Avon, mas perfumaria não é algo que eu venda tão bem. Só que eu também não uso tanto. Porque eu vendo mais... A gente tem uma lucratividade melhor na perfumaria da Natura. Então, eu aposto mais na Natura. E assim, né? A maioria das colônias da Natura são, sim, melhores que a Avon. É gostoso. Mas não quer dizer que as colônias da Avon sejam ruins, né? E tem melhorado bastante, como o próprio mozão já falou. Gente, que cheiro bom. Então, vamos continuar. Toalha. Aquela de cabelos. Essa aqui é aquela lancheira do Instituto. Também é pedido. Colônia do Homem-Aranha. Também pedido. E, gente, que promoção boa foi esta daqui. Aí, eu já aproveitei e já peguei. Só não tô achando aqui. Será que não veio, gente, o rímel? Depois eu vou ver na nota. Que era pra vir. Olha a lavata, hein? Não, aqui é do pó compacto. Então, aqui, a promoção do pó compacto era... Compre o pó e ganhe um rímel no limite. Tá aqui, ó. Peguei três. Dois é pedido. E dois eu peguei pra pronta entrega. De repente, um, se eu não vendo, eu fico com ele pra mim. Agora, eu só quero ver, porque só veio... Será que veio dentro dessa caixa? Porque, pra mim, aqui dentro dessa caixa só veio a saladeira, gente. Eu vou abrir essa aqui. Acho que não veio, não. Porque eu tô pra dizer que não veio. Aqui, produtos em falta, brilho, extraordinário e sombra. E máscara de cílio super choque veio. É, gente, não tô achando, não. A não ser que eles tenham mandado no lugar a super choque. Não sei, depois eu vou fazer as contas aqui e ver aqui o que que aconteceu. Mas eu já vou abrir aqui pra ver se veio nessa aqui, mas eu acredito que não, porque esse aqui veio, pelo jeito, veio lacradinho direto da Prasútil, né? Então, vamos ver aqui... Um dedo mesmo. Eita, está difícil, gente. Eu não trouxe minha saquinha. Cadê o canivete suíço que eu te dei? Ah, esqueci, mozão. Então, tá aqui, ó. Dois coisas da Prasútil. E aqui, de fato, só veio eles mesmo. Então, não veio outra coisa aqui. Mas deixa, vamos ver. Está aqui. Esse aqui é aquele guarda-volumes. Vieram as caixas, né, da Love You 4. E, de fato, pessoal, não veio mesmo aquela. Então, vou mostrar esse restinho aqui pra vocês. Não veio a máscara. Eu só vou ver depois se o valor do pó compacto se foi equivalente. Porque, às vezes, eles, quando falta uma coisa, eles fazem o valor equivalente. Se não, depois a gente vai reclamar. Base, bastão, realmate, brilho. Gente, agora está uma de faltar as coisas, né? Nessa revista faltou, nesse pedido faltou algumas coisas. No próximo pedido também eu já vi que faltou algumas coisas. E, inclusive, faltou revista, tá? Infelizmente. Esse aqui estava na promoção lá, dois, por um precinho bem bacana. Aí eu pedi, quero fitzinho com dois. Ah, vei, mozão, está aqui. É porque está diferente. Ó, no limite está aqui, ó. Então, gente, no limite. Intense. Então, gente, que promoção bacana, né? Você compra um produto e ganha outro num valor até razoável. Eu peguei aqui a revista para me mostrar aqui para vocês. Cadê a promoção? E olha só, antigamente eu tinha mais tempo, o tempo assim vago que eu tinha, eu estava ali olhando revista. Agora eu não tenho mais tempo de olhar revista. Tem que estudar a revista. Estudar. Praticamente eu olho a revista da Avon, principalmente no dia de passar pedido. Olha só, gente, promoção boa. R$85,90 o pó da Renil. E você ganhava essa máscara que custa R$42,99. Gente, maravilhosa promoção. Eu até comprei um tom que, de repente, se eu não vender o pó, eu fico para mim. Esse pó da Renil, gente, é maravilhoso. O único defeito dele é que ele é caro e você compra ele e você só quer usar dele. Ele é equivalente ao pó de una, tá? Esse aqui eu já usei muito, há muito tempo. Agora eu não tenho mais ele, mas teve uma época que eu só consegui usar ele. Inclusive, uma cliente fala que só consegue usar ele. Agora, gente, ainda não... Não, ainda vou chegar lá. Um batom pó stay, corretivo pó stay, mais corretivo pó stay, corretivo pó stay de novo. Agora, gente, cheguei lá. Gente, falando isso da revista, eu olhei assim e eu fiquei... Gente, eu não acredito nisso, sabe? Mostrei para a Monsa e eu falei, Monsa, como que ela não faz isso, gente? Não é possível. Então, gente, ela faz. E assim, nenhum cliente percebeu e eu só vim perceber no dia de passar pedido. Gente, que promoção maravilhosa, principalmente agora que está vendendo muito batom. Então, vamos ver aqui essa página aqui. Você compra o batom de R$21,99 e ganha uma máscara de R$35,99. Aqui ela está promocionada. Olha só isso, gente. É aqui embaixo, no detalhe que a gente tem que olhar. É, exatamente. Na compra de um batom ultramatte, leva a máscara Super Choque Max grátis. Ou seja, você comprou um produto de R$20... Meu brinde vale R$35,99. Olha só, você comprou um produto de R$21,99. E ganhou um produto de R$35,99. Que isso, dona Avão? Faz isso com a gente. Não, mulher. Aí a gente gasta muito, mas eu me controlei, sabe? Porque esses batons são bons, mas aí é ruim o negócio de cor. A cliente quer abrir a embalagem, enfim. Mas eu comprei, claro, né? Porque tem umas cores... Talvez até fique pra mim algumas cores. Apesar de eu preferir, né? Ter outras preferências, mas de repente eu vou ficar. Então tá aqui, ó. Comprei dois. Gente, que promoção é essa? Vamos aproveitar. Quem puder comprar... Muita gente agora tá pedindo batom, tá? O pessoal não tá mais usando máscara, praticamente. Então as mulheres agora querem batons. Aqui eu contei quatro, não foi, mozão? Então, cinco, seis, sete, oito, nove. Gente, aqui é o seguinte. Se eu vender aqui por R$21,99, é. A máscara eu posso dar de graça. Mas eu não... É, né? Entendeu, gente? Gente, muito boa essa promoção. A máscara saiu de graça. É, assim, incrível. Eu adorei essa promoção. Poderia ter pego mais, poderia. Mas, enfim, a gente vai controlando, né? Mas olha só que maravilha. Essa máscara você vende... Se você quiser promocionar ela R$20,00 pra vender rápido, você ainda não tá perdendo, né, gente? Então, olha só. Então aqui temos dois, quatro, seis, sete, oito e nove. Então, nove Super Choque Max. Essa máscara aqui é uma das que eu mais vendo. Maravilha. Vamos ver a validade, né? Que é uma coisa que veio de print. E veio praticamente novinha aqui, validade R$3,25, gente. Olha só. E era uma coisa que se eu não parasse assim, eu acredito que algumas, não sei, né? De repente uma ou outra não viu essa promoção. Mas olha só, pra quem vende muito desse rímel, gente, vale muito a pena pegar o batom. É, não tem muitas opções de cores, mas são cores quentes, são cores de inverno, né? Agora a gente que tá entrando no inverno aqui no Sudeste. Meu, muito bom. Muito boa promoção. Então é como eu sempre falo, a gente precisa ficar atento, né? Atento a essas promoções, a todas as promoções. Ler aqui, ó, gente. Ler, ler bastante, né? E agora, vou mostrar aqui rapidinho essa comprinha da Shopee, que eu nem abri aqui, que eu queria mostrar pra vocês, né? Shopee, comprei. Então, vamos lá. Vocês que me acompanham aqui no meu canal, gente, me perdoem, eu esqueci de printar a mensagem do dia, tá? De mandar pra mozão pra me ler. Tá, na próxima a gente lê. Na próxima a gente lê dois, tá? Prometo aí pra vocês. É, tá meio corrido pra gente, tá, gente? Ó, é... Gente, produtos da Avon agora, né, do final do ano pra cá, eu tenho aos poucos inseridos nos presentes. Tem dado certo, principalmente em kits infantis. E a gente sabe que as sacolas da Natura e da Avon não são tão baratas, né? E essas aqui eu consigo comprar num precinho razoável e são bonitas, né? Ah, que bonitinha. Olha só. Sacolinha da Fazenda. Sacolinha da Fazenda. Eu vou ver se eu consigo pegar a notinha aqui. Nesse lugar eu costumo comprar, a entrega é rápida. Vamos ver aqui. A da Fazenda. Sacolinha, papel, pacote com... A Fazenda, gente, aqui ó, essa aqui é a da Fazenda, tá? Eu paguei R$7,00, R$6,99, em R$10,00. Então, pra mim tá ótimo, tá mais barato que a Avon, Natura. Tá bom, menos de R$1,00 cada um. Menos de R$1,00 cada um, olha só. E olha só que linda pra você colocar um presente infantil. Não é legal, né? Então. Aí, teve mais essa aqui. Peguei duas do Homem-Aranha. Ah, pena que agora eu tenho pouco produto do Homem-Aranha, mas devagarinho eu vou montando de novo. Olha só que legal. E pra uma criança receber um kitzinho, né? De repente isso aqui, com uma escova de dente do Homem-Aranha, na sacolinha do Homem-Aranha. Gente, é muito bom. Você vai deixar o cliente feliz, né? Porque ele vai ver a criança feliz. Então, adorei. Vou tentar deixar o link na descrição do vídeo ou junto com os indicados da Corrente do Bem, tá? Onde eu compro essas sacolas. Então, R$7,99 eu paguei nessa aqui. Tava um pouquinho mais cara, por isso que eu comprei só duas. Essa aqui tava também um pouquinho mais cara, por isso que eu só comprei uma. Tava R$8,99. Mas o Tinho eu achei bonitinha, sabe, gente? Então, eu comprei bastante, tenho comprado sempre que eu acho umas estampas diferentes num precinho bacana. Eu tenho comprado e já vou deixando, gente, porque Natal tá aí, né? Agora é dia dos namorados, mas daqui a pouco pais. Dia das Crianças. Dia das Crianças. Eu quero ver se eu monto uns kits, uns produtos infantis que eu tenho aqui. Isso aqui pra mim vai ser maravilhoso. E com precinho, joia, né, pessoal? Vai ter um aniversário aqui a colar. É, exatamente. E a sacolinha, querendo ou não, faz a diferença, gente. Faz muita diferença. Então, vou deixar o link aí, se vocês quiserem ver na Shopee. Pra mim, o preço, meu, super valeu. Eu vou só tirar uma aqui, só pra mim tentar mostrar a qualidade. Ela é parecida com a qualidade da Natura. Sabe aquelas da Natura de antigamente? É basicamente o mesmo material, gente. Então, pra mim, tá ótimo. Precinho também bom. Ela não vem com aquele coisa, mas pra pôr produtos leves, tá ótimo. Não, é, tá bom. Olha só que lindinho, gente. Ai, uma fofura. Então, eu cada vez mais, eu vou investir mais nessas sacolas personalizadas. E os meus clientes têm gostado também. Então, pessoal, por hoje é só. Vou tentar fazer um vídeo ainda hoje, estamos na correria. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pegar um cineminha hoje, né, gente? Nós somos filhos de Deus também. A gente tem que pegar um cineminha, tem que se divertir. Mas não vai ser Doutor Estranho. Não. Não vai ser o Top Gun. Não. Vai ser um filme brasileiro. Vai ser um filme brasileiro com a queridíssima aí, Girapaz. É, pois é, gente. Porque a gente tá sempre incentivando a cultura no país, né? Sim, sim. E falando em incentivo, gente... A resistência da cultura. Falando em incentivo, gente, não sei se todos viram, mas a minha torcida pro Oscar, não é que eu adivinhei, ganhou o filme que eu gostei? Olha só que lindinho. Ah, tá. Coda. Exatamente. Eu já tinha falado sobre ele aqui. Até esqueci o título em português. É, eu também esqueci o título em português. Mas foi aquele filme da menina que a família toda era surda e só ela... Sim, eles eram surdos e trabalhavam na pesca. E eu acho que ela falou não, né? Ela é normal, né? É, ela era a única que era normal, né? E que... Enfim, nossa, o filme é maravilhoso. Não vamos dar spoiler, não. Não vamos dar spoiler, não. E agora, agora a gente... Se der, eu ponho o vídeo hoje, hoje é sábado, mas hoje também é dia de se divertir. Bora aí pegar um cineminha, né, mozão? É, vamos sim. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.